Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um canal Futebol Mania. Eu sou João Pedro. Eu sou o Richard. E família, no vídeo de hoje, vai trazer aí pra vocês o desafio do Fute Mesa. A mesa preparada aí. O X1, eu contra a Richard. Promete, hein? Fala a regra aí, Richard. Isso, bora, família. Família, vão ser três partidas valendo cinco pontos em cada partida. Quem fizer os cinco pontos, ganha. E ó, já vou falando pra vocês, deixa bastante like nesse vídeo. Deixa bastante. Compartilhar pra geral, ativar o sininho pra vocês não perder nossos conteúdos, que sai todos os dias, às dez e meia da manhã e às oito horas da tarde. E também nossas lives todos os dias, às oito horas da noite, exceto nas quartas e nos domingos. É, família, que tá um sol de rachar aqui. Bata as metas aí de 30 likes nesse vídeo, porque, rapaz, um sol de rachar, pô, tem que bater a meta aí. Pelo menos um like, né? Pra gente trazer mais convidados também. Não só enfrentar eu contra a Richard, beleza? Então, bora lá pro vídeo. É, vai, bora. Então, família, bora lá pra primeira rodada aí. Vai ficar suado já, que o pessoal tá estralando. Bora lá, primeira rodada. Já começou a perder, hein? 1x0 pro JP, hein? Toma. Será que 2x0? 2x0, família. Pessoal, bora, hein? 2x0 pra mim. 2x0. Pegou ainda, hein? Se botar no replay aí, ó, pegou, hein? Ah, 3x0. Nossa, horrível. 3x1. Vou jogar sério, vou jogar sério. Vamos ver. Cadê? Ah, não, eu quis brincar. Quis brincar. Tô lê agora, velho. 4x1. 4x1. Macpoint pra mim. Esquece. 4x2. Vamos lá. Ai, não dá pra mim. Meu Deus do céu, não. Não posso pipocar, não. Vai dar guarda, família. 4x4, família. Ah, não. Já foi virar, família. Acabou, família. Poder pra mim. Vamos lá pro segundo. Round 2. Fight. Ah. 1x0 pro pai. 1x0, hein? 1x1. 1x1. 2x1 pro pai, mano. 2x1, hein? 2x1 pra Richie, no segundo round. 2x1 pro pai, no segundo round. 2x2, família. Esquece, filho. 2x2. Ih. 3x2. 3x2, família. Viramos, hein? Ah. Quase que ele fez o ponto, família. Aí, vai. Vamos lá. Toma. Ah, não. É, moleque. Quadrez, hein? Vou bola, família. Mac point pra mim, hein? Mac point, hein? Alvendo, família. Caraca, queria ver o mole, mano. Meu Deus, você é moço. Você pega a bola lá, pega a bola lá. Vamos esperar a gente pegar a bola aqui, família. Porra, dessa vez deu mole, hein? Porra, família, perdi aí. Porra, complicado. Meio mal demais, família. Não, mas que isso, mano. Então, vamos ver esse brigadão aí. O importante é participar. É, o resenhar, filho. O importante é isso. Então, família, pra vocês que gostaram do vídeo, já vou pedir cariosamente pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Beleza? Ó, vai ter próximo aí, vai ter próximo, família. É, vai ter próximo. Mas é isso, família. O importante é participar. Vocês que joguem futebol, se vocês não foram muito bem na partida, vai treinando bastante, que é legal, família. Então é isso, família. Brigadão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu.